Fala galera, Aleixere Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo E galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter World Mais um guia de arma, hoje focado na espada e escudo ou Sword and Shield Pra galera que está jogando em inglês, pra galera que já é mais das antigas aí no Monster Hunter E galera, a espada e escudo é uma das armas mais versáteis do jogo Entre algumas de suas vantagens, ela te permite utilizar itens enquanto você está com a espada desembanhada Ela permite usar a tiradeira, por exemplo, pra você estar jogando itens enquanto você está também com a espada desembanhada Isso é a única arma do jogo que faz Ela permite muito dano por segundo devido a velocidade dos seus ataques Além disso, é uma das melhores armas pra você estar causando status e também dano elemental As desvantagens seriam que ela não tem a mesma capacidade de defesa que outras armas Como Charge Blade, como a lança e Gun Lance, por exemplo E também os golpes da espada e escudo tem um dano menor por golpe, né? Então você acaba ganhando mais no combo em si Mas o dano simples, o dano de um hit só costuma ser pequeno quando comparado com outras armas No mais, é uma arma muito bacana, eu acho que vocês vão gostar bastante Quem puder dar aquela voadora de dois pés no like que ajuda demais o canal E sem mais delongas, vamos aí pro nosso tutorial O golpe mais básico da espada e escudo é o golpe com triângulo É a cutilada, se você apertar ela uma vez ele dá esse golpe simples Duas vezes ele vai dar um corte de flanco E três vezes ele dá um combo com a espada e escudo Lembrando, como eu falei logo na introdução A espada e escudo, os hits dela sozinhos são fracos Então ela ganha na quantidade e na repetição de vários hits que ela tem uma certa velocidade E esse combo de triângulo três vezes vai ser bastante usado Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo que a gente vai encaixar eles com outros golpes Outro golpe que a gente tem aqui é apertando o R2 Ele coloca o escudo e utilizando o triângulo logo depois Ele dá um corte ascendente Se a gente fizer isso aqui, já dá um dano legal também E aí é melhor do que simplesmente dar o combo de triângulo três vezes Você começar com o golpe ascendente E depois utilizar o triângulo três vezes Então ele estende o combo, né? Que antes era só triângulo três vezes Se você apertar mais do que uma Mais uma vez o combo acaba de qualquer forma Se você colocou aqui o R2 Deu o golpe ascendente e estendeu um golpe a mais Beleza? Então fica ligado nisso aí Outro golpe que a gente tem quando está no modo de bloqueio É o ataque com bolinha que ele dá um corte em bloqueio Se você apertar outros botões Você vai reparar que ele morre aqui Mas se você utilizar a sequência De dar um corte de bloqueio E depois um ataque ascendente Segurando o R2 Você vai ver que a gente pode estender ainda mais aquele combo que a gente já fez Então apertou aqui Corte de bloqueio, corte ascendente Cutilada, corte de flanco E finalizando com o combo de espada e escudo Que é um combo ainda estendido daquele que a gente já tinha feito Mais uma vez Corte de bloqueio, corte ascendente Cutilada, corte de flanco E corte de espada e escudo Esses são os principais ataques que a gente tem Utilizando o triângulo E agora a gente vai para os ataques Utilizando bolinha Então vamos lá O primeiro golpe que a gente tem é o corte lateral Duas vezes ele vai dar um contra-golpe Três vezes ele vai dar um corte giratório Esses golpes aqui também tem poder de corte E podem estar dando aí para cortar caudas e partes dos monstros Outro ponto é que se você dá esse mesmo golpe em movimento A execução é diferente Ele começa atacando com escudo Então duas vezes Ataque escudo, golpe com escudo E três vezes Ele finaliza com o golpe severo Qual que é a diferença de atacar com ele em movimento? Basicamente você nota que aqui o dano é de impacto É mais forte, né? É mais impacto do que corte E o que que isso diferencia? Diferencia que ele vai dar exaustão no monstro São golpes que vão causar dano de nocaute no monstro Quando você utilizar Então monstros com a cabeça mais baixa Que você consegue acertar esse golpe de escudo Você vai ter boa chance de nocautear um monstro Com esses golpes, certo? Então são os principais golpes que a gente tem com bolinha Dito isso a gente pode mixar os combos que a gente aprendeu E fazer alguns combos, né? Por exemplo, triângulo três vezes Seguido de bolinha três vezes Ele vai dar esse combo aí Se você iniciar com o bloqueio Triângulo Triângulo mais três vezes Bolinha três vezes Também consegue outro combo E podemos ainda iniciar o combo no modo defesa Com bolinha Seguido de triângulo Triângulo três vezes E bolinha três vezes Certo? Então esses são alguns combos mistos Com tudo que a gente já viu até agora Agora a gente vai abordar Um outro golpe que é importante pra caramba Que é o corte de avanço Que é triângulo e bolinha Você utiliza esse golpe Normalmente pra reduzir a distância que você tem Do monstro, né? E pra iniciar De fato O ataque Então O triângulo e bolinha Ele pode ser utilizado Se você tá com a arma guardada, por exemplo E vai correndo E utiliza triângulo Ele vai dar um corte de avanço Então é o mesmo golpe Executado de forma diferente Então se tá correndo aqui Apertou triângulo Ele dá um corte de avanço Isso com a arma guardada Agora se você tá com a arma já Empunhada E utiliza triângulo e bolinha Ele vai dar um corte de avanço Também Vocês vão ver Que esse golpe Ele tem bastante utilização Nessa arma Guardem esse nome E esse golpe com triângulo e bolinha Ele tem uma variação Se você utilizar ele no meio do combo Ele vai ser um corte giratório Diferente de corte de avanço No meio do combo Ele vai ser um corte giratório É uma execução diferente Ele faz um giro com a espada E dá um golpe diferente Então a gente pode Por exemplo Utilizar o corte de avanço Pra iniciar Continua o nosso combo com triângulo E finaliza com o corte giratório A gente começou de uma forma E finalizou de outra forma Isso aí mixando tudo Que a gente já fez até o momento Outro ataque que é importantíssimo citar É o corte espiral Esse ataque aqui Basicamente vai nos permitir Tornar os nossos combos Quase que infinitos Basicamente Você está ali No meio de um combo Apertou Pro outro lado Ou pro lado Que você quer dar o ataque Ele vai estar alternando E é como se ele Resetasse o seu combo E desse continuidade No combo Então você vai utilizar Muito isso aqui Pra dar continuidade No combo Se você dar um triângulo Logo em seguida Ele vai dar um golpe de estocada Vamos lá Tá vendo Esse golpe é bacana demais também Então revisando os combos Que a gente viu Se eu começo com o corte de avanço E vou utilizando o corte espiral É como se eu tivesse combos Quase que infinitos Ele dá logo depois Uma estocada E você pode ir alternando isso Com os golpes de bolinha também Que é os golpes de escudo Que tem dano de impacto E assim a gente vai tendo Danos quase que infinitos Com várias variações possíveis Se o monstro te permitir Estiver meio que parado Permitir que você dê Muitos ataques seguidos Você pode estar fazendo O corte espiral Pra acompanhar o movimento Ou inclusive Pra se reposicionar E continuar atacando Os seus combos De forma quase que infinita Certo? Então útil demais Esse movimento De corte espiral E antes de chegarmos Na parte mais legal Da arma Eu queria mostrar Mais algumas possibilidades Que o corte de avanço Nos permite Por exemplo Se você tem uma superfície Relativamente baixa Como essa E utiliza o corte de avanço Ele já sobe Dando um corte Ascendente aéreo Você pode utilizar Isso em alguns casos Pra dar um golpe De montada Se você utilizar O corte ascendente De triângulo Logo depois Ele dá um corte aéreo E esse golpe Por si só Já tem dano de montagem Pode ser utilizado Pra estar montando No monstro A mesma coisa Quando você estiver Descendo de uma superfície Você utilizar O corte de avanço Ele vai dar um salto Você pode utilizar O corte aéreo Pra estar dando de montagem Também Pra montar no monstro Mesma coisa Se você apertar Bolinha duas vezes Aqui Ele vai dar também Um corte ascendente aéreo Dependendo da superfície Que você está Enquanto você está em movimento Apertou aqui Bolinha Vai dar um corte Ascendente aéreo Se você der Mais um golpe em seguida Ele vai dar também Dano aéreo Que tem dano de montagem Beleza? Então o corte de avanço É extremamente Útil e versátil Para a espada escuta Se você utilizar Ele na parede Por exemplo Ele dá um golpe Quebrador de elmo Enquanto ele está descendo Já vai dando Dano no monstro Se você usar correto Você consegue um dano Muito legal Se o monstro está voando Aqui por perto Por exemplo Enquanto você utiliza E fora isso Vamos aproveitar Que a gente já está falando De golpe aéreo Vamos falar Dos golpes normais Também Enquanto se você está Correndo E deslizando Apertou o triângulo Duas vezes Você vai dar Um corte aéreo Também Que tem dano de montagem Mesma coisa Se você está deslizando E apertar X e triângulo Ele vai dar um corte aéreo Também Que tem dano de montagem E outra coisa legal É que você pode escorregar E colocar o escudo Para se defender Se aconteceu algum perigo Logo no fim da descida Então ele já escorrega Se posiciona E coloca o escudo Assim que ele termina De descer Então esses são Os principais movimentos aéreos E que vão ser Muito utilizados Pela espada e escudo Mais alguns detalhes Muito legais Dessa arma Antes da gente chegar Nos combos principais É que você pode Estar utilizando A tiradeira Enquanto você está Com a espada Embanhada Então se você apertar L2 Aqui por exemplo Deixa eu pegar aqui Pedra Para a gente Poder ativar Coloquei pedra Na tiradeira Estou com a arma Desembanhada Se eu apertar L2 E R2 Eu vou estar Utilizando A minha tiradeira Então se eu tiver Aqui por exemplo Uma cápsula De lampejo Posso estar jogando Na cara do monstro Muito mais ágil Sem ter que Fazer o movimento De guardar a arma Como em todas As armas Que a gente faz Guarda a arma E depois pode utilizar A tiradeira Não Com a espada Embanhada Você aperta O L2 O R2 E consegue jogar O item Mesmo com a espada Embanhada Além da tiradeira A gente pode estar Utilizando itens Sem ter que guardar A arma Então se aperta L2 E quadrado Ele vai utilizar De forma mais rápida Se eu fosse guardar Olha como é que seria Apertei L1 Para guardar E depois utilizei É mais lento É mais rápido Você apertou L2 Quadrado E ele começa a utilizar A mesma coisa Para o manto Estou aqui correndo Apertei L2 Utilizei um manto Por exemplo Outra forma Também É no bloqueio Você colocou Aqui o bloqueio Enquanto você está Na posição de bloqueio Você pode Por exemplo Pegar um item Aqui Podemoníaco Está na posição de bloqueio Ele vai lá E utiliza um item Também Então as duas formas De utilizar um item Apertei L2 E quadrado Ou na posição De bloqueio E quadrado O escudo É básico Aqui é para você Fazer a defesa Básica O escudo Não é tão Defensivo Quanto o da lança Quanto o da charge blade Quanto o da gun lance Por exemplo Porém Ele já vai te defender De muitos ataques Fortes Só vai depender Da sua estamina Se a sua estamina Estiver boa Você pode segurar Ataques muito fortes Mesmo o escudo Sendo um pouco menor E tendo uma capacidade Menor de defesa Comparado com Outras armas Defensivas do jogo Outra coisa Que você pode fazer Também Você está no meio Da batalha Ali Está com a arma Empunhalada Apertou L2 E bolinha Você pode utilizar A tiradeira Para no meio Da batalha Conseguir Ataques aéreos E de montagem Nos monstros Então É uma vantagem De você estar Utilizando Aqui A tiradeira Sem Ter que guardar Sua arma Dependendo Você pode estar Dando alguns golpes Que ninguém previa Isso é bacana Para caramba E isso aí Confere A espada e escudo Uma boa capacidade De você fazer Uma build De suporte Por exemplo Para o seu time Você vai poder Utilizar itens Você tem A capacidade defensiva E pode estar Ajudando o seu time Ainda A se recuperar A dar Buffs E tudo mais Dito isso A gente pode ir Para a parte Mais legal Dessa arma Que é o golpe De andar Para trás Basicamente Quando você está No meio Do golpe Se você apertar O direcional Da esquerda Para trás E bolinha Ele vai dar Um O golpe De andar Para trás Esse golpe Ele vai ter Algumas variações Então vamos lá Se você Só apertar Para trás De bolinha Ele vai dar Um corte De avanço Então Você pode Continuar O seu combo Isso aqui Deu um corte De avanço Vou lá Posso continuar Mixando Os golpes Que a gente Já viu Os combos Anteriores Outra coisa Que ele tem Se você Por exemplo Percebeu Que o monstro Está perigoso Deu um corte De avanço Para trás E apertou Para trás Mais uma vez Ele simplesmente Reposicionou Para trás Evitou O golpe Do monstro E ficou Quieto Ali Deu um corte Ascendente Mas ficou Parado Nessa posição Repetindo Damos um Corte Para trás E apertamos Para trás Ele fica Parado O golpe Mais legal É quando você Dá o golpe De andar Para trás E segura A bolinha E dá uma carga Dá um corte Energizado E dá um golpe Logo em seguida E esse golpe É o golpe Mais estiloso E um dos golpes Que você mais Vai utilizar Enquanto estiver lutando E aqui A gente tem Duas variações Possíveis Vamos lá Então dei aqui O golpe Andei para trás E carreguei Aqui Se você apertar Triângulo Pum Ele vai dar Um corte aéreo O corte aéreo Tem grande poder De montada Grande dano De montada E vai ser muito bom Para você estar Montando nos monstros É um dos melhores Golpes Para você montar Além do corte aéreo A gente tem um golpe De impacto Então Usamos aqui Carregamos Enquanto a gente está lá em cima Se a gente usar bolinha Ele dá um golpe em queda A diferença aqui Que eu usei bolinha Enquanto eu estava lá Na parte de cima Então ele desce Com um golpe de impacto Isso vai ser muito bom Para você nocautear E também Causar exaustão No monstro Diminuir A barra de estamina Do monstro Então vamos lá Mais uma vez Vou utilizar O golpe de corte Ó Pum Corte aéreo Com poder de montagem E O dano de impacto Vamos lá Pum Golpe em queda E uma coisa legal Desse ataque É que você pode utilizar Ele quase que de maneira Infinita Caiu Utilize o triângulo Já aperta De novo Atacou Pum Caiu Triângulo E vai fazendo Várias vezes Atacou com o triângulo Você só precisa dar um golpe Logo depois Você já pode estar dando De novo E mixando ele Fazendo várias vezes Seguidas Tá vendo E assim você vai dando Bastante dano no monstro Certo Lembrando que esse movimento De andar pra trás Ele pode ser utilizado No meio dos combos Que a gente já viu Então Triângulo três vezes Bolinha três vezes Carregou Atacou Deu dano de impacto Triângulo Pulou Continua Tá vendo A gente vai fazendo Misturas daquilo Que a gente já viu E aí Dá continuidade Então Muito bacana Esse golpe Você vai utilizar ele Com muita frequência Enquanto estiver lutando Com o monstro Certo? Um dos golpes Mais utilizados Importante ainda Saber que O golpe de andar Pra trás Pode ser ainda Utilizado Enquanto você está Na defesa Então você está aqui E o monstro Oferecer algum perigo Você está na defensiva Aperta Enquanto segura o R2 Pra trás E bolinha Ele vai dar o golpe De andar pra trás Todas as variações Dele vão funcionar também Pulou aqui E apertou pra trás Ele vai dar o corte ascendente Então todas as variações Que a gente viu Vão funcionar também Enquanto você está No modo defensivo Certo? Você pode começar Mixar os combos E tudo mais E utilizar os saltos Que a gente já mostrou Beleza? E uma coisa Que vocês devem ter notado É que essa arma Devido ao número De golpes Que ela dá Por segundo Ela gasta bastante Da afiação Da arma Então Skills como Fio navalha Utilizando partes Ali Do Xenogiva Vão ser muito úteis Utilizar partes Do Teostra Também Pra você ganhar Uma skill Que reduz A perda de afiação Quando você dá Dano crítico Vai ser muito útil Também Utilizar ainda A skill Elemento crítico Com partes Do Ratalos Que vai aumentar O dano elemental De raio Água Fogo Gelo E dragão Utilizar partes Da armadura Do Magdados Pra você ganhar Skill de status Crítico Pra você estar Ganhando Bônus Nos ataques De paralisia De sono De envenenamento De explosão Além disso Algumas habilidades Com reforço Crítico Como olho crítico Como reforço De ataque Exploração De fraqueza Todas essas habilidades Também vão ser Muito bem vindas Aí quando você For fazer a sua Build Certo No mais Dito isso Acho que essas São as principais Informações Pra você começar A jogar de espada Escudo Agora se aprofundando Em builds E treinar Bastantes movimentos Pra cada monstro Que vai ter Bastante variação De movimento De cada monstro Certo Se você gostou Desse vídeo Não esquece De dar aquela Voadora de dois pés No like Ajuda demais Deixa aí nos comentários Também Se esse vídeo Foi útil Pra você Qualquer dúvida Que surgir Deixa aí também Que eu vou estar Respondendo No mais Se você não é inscrito No canal Fica o convite Pra se inscrever Se você já é inscrito Não esquece De assinar o sininho Pra não perder Os vídeos E também As lives Que vão começar A rolar No mais É isso Eu vou ficando Por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui E fui